Fala turma, então aconteceu um problema aí, vou ter que regravar aqui essa frase, essa frase não, essa fase aqui né, porque eu postei o vídeo errado, vocês acreditam, no YouTube lá, o Eden que me alertou, falou, esse vídeo lá seu tá repetido, e eu já tinha excluído os vídeos tudo, já tinha excluído, até o jogo, ainda bem que a TeamGuard 6, não tem que jogar tudo de novo, por causa de uma fase que eu postei errado. Mas eu vou rejogar ela aqui, pra nós ver como é que é, se eu lembrar né, nem lembro mais nada já, já tá em outro jogo já, que assim eu gravo, e aí eu salvo o vídeo, e fica lá, assim pra postar no final da semana né, tipo, gravo 5 vídeos, então vai ter um mês de vídeo, mas aí eu falei, ah, vai pegar aí não né, postei tudo, arrumei tudo certinho, mas não, fiz um errado, eu lembro que isso aqui tinha uma ordem que a gente podia seguir, só quando lembra a ordem dos poder velho, Não lembro... tem que ir testando. Tem um bom trabalho adesivo aqui! Eu vou derrubar você, assim, com invites Deus! A ordem dos poderes que matou Kit Kibokz Ah, pessoal! Não, 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 não! Não, não, não! Morre, filho! Aí! Gastando de virtude! Eu não sei se dá life também, nem lembro... Ah, dá, ó. Eles dão um life. Agora eu lembro o seguinte... O próximo poder que mata aqui é o de pedra. Se aquele cara ali foi o de pedra... Eu lembro que tem uma ordem assim. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos lembrar essa coisa que os cara usam. Sim! Não, não, não! Não, não! Errei! Muito ruim! Errei de novo! Uhul! De novo! Ai, vagabundo! Some! Aí, pegou! Isso é chato, hein? Que isso, hein? Pegar mais um poderzinho aqui... Estou usando tudo errado. Agora o próximo vai matar com ácido. É isso aqui, ó. Que a gente vai do lado. Nossa, esse cara é emburrecido. Tem que lembrar que eu fiquei lá atrás dele ainda. Temos a parada aqui, ó. Vamos ver a parada aqui, ó. Au! Nossa senhora! Ele é bizarro. Mas, tomo aí! E pulo! Fale, 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 fale! 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 Não há mais jeito de não ir! Toma meu Deus! Um novo caralho! Não! Ah, meu Deus! Um novo cabelo! Apoio! 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 E batalha! Professor Dewey! Pegaria com calça de 100-10-10! Grande vida! Horvácil! Outras vezes ostore é algum... Todo lugar a dor é curto! Terceiro de zero! do 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 do! Do 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 cobrado! Oimport ofensa. Você quer dançar? Fique em ferro. Vem pôr! Você pode simular! Vem eu vou saber que você se sente de calor! Fale! Fale! Vem eu te provando! Fale! Tente em cima! Língua de força! Para o Senhor! Nath Save 미chhorus! O que está acontecendo? Você está morto! Não sei nada Será que é um outro boss? Não, passou Não lembro se tinha boss que você faz não Eu acho que não Entrava aqui, vim aqui, e aí vim pro last boss que é aqui Que vocês vão ver no vídeo da Ultras É bom que eu tinha me cobrado um vídeo explicando os itens Ahm... Matheus Ahm... Matheus Ok Mega, eu vou me dar Esse aqui é item de vida Esse aqui é um bichinho que te dropa item Esse aqui é um passarinho que te salva quando você cai em buraco Tanque De vida, de poder e tanque que regenera os dois Esse aqui diminui o dano que você toma das coisas Quando você compra esse tipo, você pode usar ele Eu podia ter usado esse aqui, né? Que burrice Agora Peraí que... Cadê a outra parte Ah, aqui ó O que é o que? É... Recarrega As armas automaticamente Deixa eu ver Ah tá, quando você pega e tem pra recarregar Poder, aqueles poder que você gasta Dos bosses lá Automaticamente ele recarrega o que tiver com menos poder Disponível Como se fosse olhando o que você precisa recarregar mais Ahm... Ah, esse aqui é melhor ainda, hein? Esse aqui é recarrega de todos quando você pega um Legal Então Esse aqui automaticamente você recarrega o booster Então você não precisa ficar segurando o quadrado Para poder... É... Dar carga, né? No booster do Mega Man Esse aqui aumenta a energia do booster Você se dá um booster mais forte Esse aqui... É... Não entendi Eu acho que isso aqui quando você toma um dano Você é empurrado pra trás Então isso aqui diminui a quantidade De que você é empurrado pra trás Quando você toma dano Esse aqui é pra você andar no gelo Sem escorregar Esse aqui... É... Nega o... 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 O ricochete Quando você dá o tiro Ao invés do tiro te empurrar pra trás Você consegue ficar no lugar Move... At normal speed, vale os no speed gear Ah, esse aqui é legal Quando você usa speed gear você também fica lento Mas se você usa esse aqui Você continua na sua mesma velocidade E o tempo fica lento só Brabo Hum... Esse aqui é um item pros... Os jogadores mestres Reduza a quantidade de energia Rescinde erro Double Gear Ah, tá Você pode... Desde o início da fase já é disponível Se você utilizar o Double Gear Que é usar os dois gears juntos Sem precisar pra uma pouca vida Mas aí você também vai ter menos life Isso é um problema Ou então na verdade é porque Você vai começar sempre com life reduzido Pra poder usar os dois No ponto cabe É... Esse aqui libera... Algum do potencial escondido do Mega Man Ah... Tá Libera o potencial escondido dentro... Potencial escondido dentro dele Então você pode usar os poderes dos bosses Sem gastar energia Isso é brabo Esse aqui é o que? É... Um... Dispositivo misterioso Que... Pro... V... Um bondo especial Quando você completa uma fase Em um tempo curto É... Não sei que que dá Porque eu nunca fiz isso eu acho Tentar me ataque né Nesse novo Mega Man tem vários modos de luta Tem... Tem... Tem os caras aqui Quer ver? Vou mostrar depois Ok Mega Man O que é isso? O que é isso? Tudo é só CO2 Não sei... O que é isso não é? O que é isso? Mega, o que será? Apenas o seu bloqueio em 2 minutos Vamos ver como ficou Veja as técnicas que o cara utilizou para passar a fase em 2 minutos Pronto! Apenas o seu bloqueio em 2 minutos Apenas o seu bloqueio em 2 minutos Caramba, o cara é um mestre Que isso Nossa, estamos no desco Usa o Rush para pular e tirar a escada Usa o Rush para pular e tirar a escada Usa o Rush para pular mais rápido Usa o Rush para pular mais rápido Até quando se desce tanto o Rush para pular os aumentar, tenha apostado ? O Rush para pular os ataques ofa Temos o Rush para todo o teste Atenção! Atenção! O que é isso? Não, não. Você é só uma outra malha na ponte! Eu não estou conseguindo! Epa! E tamo junto!